O item 8, processo 48.500.5570.2012.23, resultado da audiência pública nº 103.2013, instituída com vistas a colher subsídios e informações para alteração das regras de comercialização para reforma de modo de rateio dos encargos por restrições de operação. Diretor Lator, doutor José Jorosa. O artigo 59 do decreto 563, 2004, que estabelece que as regras de procedimento de comercialização poderão prever o pagamento de um encargo destinado à cobertura de custos dos serviços do sistema, inclusive os serviços ancilares prestados aos usuários do SIM. Em setembro de 13, a SRG encaminhou o ofício ao ONS, fazendo referência à reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, realizada em 3 do 9, de 3, na qual foi externada a necessidade de geração termoelétrica por razão elétrica de algumas usinas do subsistema Nordeste para atendimento ao critério de confiabilidade N-2 no recebimento pelo sistema Nordeste da energia elétrica do SIM. No ofício, a SRG solicitou ao ONS informar os subsistemas do SIM afetados pela restrição elétrica e para subsidiar decisão da ANEL, de quais serão os subsistemas responsáveis pelos custos dessa geração, tendo em vista que a referida restrição elétrica se deu em linha de interligação de subsistemas. Em 16 de setembro de 13, a CCE encaminhou a proposta de regra de comercialização de energia elétrica relativa ao rateio de encargo por gestão de operação do tipo subsistema. E, nesse mesmo mês, ainda foi emitida a Notatec CN26, conjunta sem SRG, com a recomendação para abertura de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental com a proposta de aprovação do modo de encargo de regras, estabelecendo as possibilidades de reclassificação das restrições de operação entre subsistemas pelo ONS, aplicável ao rateio dos encargos do serviço de sistema motivado por restrição de operação. Ainda em setembro, na 35ª reunião pública ordinária, essa diretoria deliberou pela instauração de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período 19 do 9 a 21 do 10 de 13, para receber subsídios contra a regulamentação do tema. E, autorização para a CCE utilizar em caráter excepcional, a partir da contabilização de setembro de 13, os critérios de rateios de encargo por restrição de operação indicados na nota técnica citada. E o despacho 3.172 estabeleceu que, em caráter excepcional, a partir da contabilização do mês de setembro de 13, a CCE utilize os critérios de rateios de encargo e restrição de operação tratados na nota técnica 126, devendo à Câmara promover a recontabilização da hipótese de as diretrizes propostas serem modificadas após o fechamento da audiência pública. Ainda em setembro de 13, o ANS informou o entendimento de que o tratamento dos encargos já teria caracterização do sistema, por se tratar de interconexões interregionais, e, desta forma, solicitou que fossem tomadas providências para que isso fosse cumprido. Na sessão de sorteio público realizada em 30 de março de 15, por redistribuição, fui designado relator da matéria. Haja visto o antigo diretor já não estar mais na casa. Em setembro de 14 e 15, a SRM e a SRG, por meio de nota técnica 56, apresentaram análise das contribuições recebidas e encaminharam o processo para a deliberação da diretoria. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui do resultado. O resultado da audiência pública, para alterar regras de comercialização, essencialmente aqui, a ideia era aperfeiçoar o critério de raqueteio dos encargos para cobrir a diferença entre a geração despachada, sem restrição de operação, pela CCA para cálculo do PLD. O fundamento está no artigo 3º, inciso 14, da Lei nº 9427, a competência da ANEL para estabelecer as regras. A matéria foi submetida à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 9427. A procuradoria examinou a minuta da resolução normativa e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. De acordo com as regras vigentes, o rateio dos custos dos encargos decorrendo da restrição de operação é realizado a seguinte forma. Para encargos por restrição de operação classificada como local, o custo é rateado entre os agentes de consumo localizado no supermercado da ocorrência da restrição. E para encargos por restrição de operação classificada como subsistema ou sistema e local, simultaneamente, o custo é rateado entre os agentes de consumo localizado nos subsistemas atingidos pela restrição. Para realizar o cálculo desse encargo, o INES informa mensalmente a CCE em conformidade com o acordo operacional celebrado entre as instituições a lista de usinas impactadas e a classificação da restrição para cada tipo de restrição de operação. Ocorre que, conforme manifestado pelas áreas técnicas, para restrição do tipo subsistema, as regras em vigor até a contabilização de setembro de 13 possibilitavam apenas que os encargos de uma restrição que impacta mais de um subsistema seja alocado no subsistema norte-nordeste ou sul-sudeste-centroeste. Assim, não é possível adotar uma alocação de custos para os consumidores em eventual restrição elétrica que envolva grupos de subsistema diferentes daqueles conjuntos previamente definidos. Diante da necessidade de adequação das regras para abarcar ocorrências passíveis de ocorrer, as áreas sugeriram que fosse mantido o mesmo conceito, ou seja, a classificação das restrições como do tipo local e que fosse adotada a possibilidade de considerar restrições de subsistemas genéricas a serem definidas pelo ONS. Nessa direção, o encargo motivado pela existência de restrição elétrica envolvendo mais de um subsistema serão rateado entre as cargas localizadas nos subsistemas atingidos. E para implantar a proposta, o ONS continuaria responsável pela classificação quanto ao tipo de restrição. Contudo, haveria mais possibilidade de enquadramento sendo atribuído o código específico para cada combinação possível de subsistema afetado pela restrição de operação. E nessa direção, na ocasião da abertura da audiência pública, 103 foi emitido o espaço 3.172, que estabelece que a CCA utiliza em caráter excepcional a partir da contabilização no mês de setembro o critério aqui descrito, de classificação das restrições aplicáveis aos ratéis de encargo por restrição de operação. E as contribuições que foram recebidas, num total de 21, sendo de 12 instituições, da BIAP, Abrace, Abracel, AES Brasil, Apine, CCE, CCE Geração e Transmissão, CEMIG, Copel, ONS e EDP e Simple Energy. Destaque-se a unanimidade das contribuições recebidas quanto à necessidade de aperfeiçoamento do modo de encargo das regras de forma a comportar outras situações de despacho por restrição de operação que devam impactar agentes de outro supermercado. Não obstante a concordância unânime com o objeto principal da AP, a SRM apontou que houve muitos questionamentos em relação aos seguintes assuntos. Primeiro, aplicação imediata da proposta de alteração das regras, estabelecida pelo despacho 3.172. Discussão no mérito, no caso específico do despacho, fora da ordem de mérito observada na região Norte, em meada de 13. Transparência no processo de classificação do despacho por restrição de operação. Outras alterações necessárias no modo de encargo decorrente, principalmente, da publicação da resolução CNPE 3, de 13. E, por fim, encaminhamento das informações do ONS e a CCE. E detalhe a seguir, os temas indicados pelas áreas técnicas merecedores de análise individualizada. No caso do despacho 3.172, a aplicação imediata da proposta, colocada em AP por meio do despacho, foi questionada pela Bracia Bracel, CEGT e CEMIG. Em todos os casos, questionou-se a segurança jurídica de implantar uma norma antes da audiência pública. Em algumas contribuições, questionou-se a legalidade do despacho e dos seus efeitos são nulos. Em termos práticos, o despacho 3.172 permitiu que o custo do despacho 3.172 da região Nordeste, observado no meio de setembro de 13, fosse classificado como sistema. E, portanto, rateado em todos os consumidores do SIM, e não apenas pelo submercado Nordeste. Não parece razoável que uma restrição em que impacte todo o SIM possa ser alocada a um único submercado, conforme restabelecidas em regras até agosto de 13. Em termos de alocação de custos por restrição de operação, as regras não estavam preparadas para comportar todas as situações possíveis para a atual configuração do sistema elétrico. Assim, sendo os termos regulatórios de antecipação dos efeitos, conforme pretendido no despacho 3.172, é justificada, pois foi evitado que os consumidores do Nordeste sustentassem um custo que deveriam ser alocados a todo o SIM. Ademais, qualquer modificação em relação aos conceitos definidos na AP, ou seja, as possibilidades de reater entre todos os SIM e entre vários mercados, traria uma consequência à recontabilização dos valores. E a recontabilização é a coisa que mais tem, dá um trabalho terrível para todos. Quanto ao despacho determinado da região Nordeste em setembro de 13, as contribuições da BIAP e a BRAS e CEMIC questionaram a classificação específica do despacho observado na região Nordeste a partir de meada de 13. E essas duas associações apresentaram argumento no sentido de demonstrar que esse despacho deveria ser considerado como por segurança energética e, portanto, suportado conforme a resolução do CNP3. Por sua vez, a CEMIC entende que a restrição verificada no Nordeste não caracteriza o envolvimento de mais de dois subsistemas, devendo ser suportado somente pelo supermercado Nordeste. Observa-se a discordância entre as próprias contribuições quanto à classificação de determinada restrição, que essa classificação pode não ser simples, envolvendo análise de diversas variáveis que possam ter influenciado o despacho determinado em razão da restrição de operação. No entanto, conforme apontam as áreas técnicas, a audiência pública não buscou analisar a situação específica colocada, mas sim estabelecer uma regra geral para o pessoal analisar o processo de classificação das restrições de operação. Assim, entendo que essas contribuições forjam o escopo da audiência pública, o que não impede que os agentes possam entrar com um pedido específico nessa agência, arguindo a classificação realizada pelo INES na situação questionada. O importante, conforme o planejamento discutido na audiência pública, é trazer um ambiente de transparência para a classificação dessas restrições de operação, o que será tratado a seguir. Quanto à transparência no processo de classificação dos despachos de restrição de operação, as associações, a Brace, a Bracel e a PINI, e os agentes AES Brasil, Copel e EDP, manifestaram preocupação no tocante à transparência no processo de classificação das restrições de operação. A maioria das sugestões indica a necessidade de o INES elaborar uma nota técnica para toda e qualquer restrição, justificando a classificação indicada. A Brace sugere que essa análise seja posteriormente ratificada pela Copel e pelo CMSE, de forma a garantir a transparência do processo, enquanto a Copel sugere a possibilidade dos modelos computacionais indicarem essa classificação. No entendimento das áreas técnicas, não parece razoável impor ao INES a obrigação de elaborar documento técnico para justificar toda e qualquer restrição de operação, mesmo porque a grande maioria das restrições, principalmente aquelas localizadas em um único supermercado, não são objeto de divergência. Contudo, é fato, como demonstrado para o disparo na região nordeste em setembro de 13, que algumas situações demandam a elaboração que justificaria de justificativa pelo INES. Notadamente, as restrições que envolvem mais e o subsistema demandam justificativas mais criteriosas para caracterizar sua ocorrência. Desse modo, acompanha as áreas técnicas no sentido de impor a necessidade de elaboração de nota técnica, somente para aqueles casos despachados por restrição que envolvam mais de um subsistema. Ressalto que, na hipótese ou agente de discordar da avaliação do INES, o assunto poderá ser reportado a ANEL para fins de instauração de um processo administrativo para análise do caso concreto. Outras alterações necessárias nos modos de encargo. A Coppel e a Simple Energy sugerem aproveitar a AP 103 para contemplar as modificações trazidas com a resolução CNPE 3 e a resolução da ANEL 576. Esse normativo extinguirá a chamada Curva de Aversão ao Risco, o CAR. Portanto, não cabe mais a sua menção em regras ou procedimentos de comercialização. E tais contribuições perderam objeto, dado que as modificações sugeridas pelas empresas já foram contempladas no processo de alteração das regras para o ano de 2014, aprovado por meio da resolução normativa 601 de fevereiro de 2014. Quanto ao encaminhamento das informações do INES para a CCE, essa contribuição foi apresentada pela CCE. É para que os dados relativos ao supermercado impactado em razão de restrição de operação por usina serão encaminhados pelo INES à CCE em base horária. Tal sistemático já é utilizado no âmbito do acordo operativo entre o INES e a CCE, indicando que o encaminhamento se dá mensalmente, com as informações disponibilizadas em base horária. Assim, o detalhamento sobre o intercâmbio das informações já se encontra disciplinado no acordo operativo, e, portanto, não cabe sua inclusão em um ato administrativo. Diante do exposto e do que conta do processo, em tela, voto pela aprovação da alteração dos modos de encargo de regras de comercialização de energia elétrica aplicados ao novo Sistema de Contabilização e Liquidação, o SEL, na forma da minuta de resolução normativa anexa, de modo a estabelecer a classificação das restrições de operações entre o subsistema pelo INES, aplicável a reateios em encargo de serviço de sistema motivado por restrições de operação. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela aprovação da alteração do modo de encargo das regras de comercialização de energia elétrica, aplicável ao novo Sistema de Comercialização e Liquidação, na forma da minuta de resolução normativa anexa, de modo a estabelecer classificação das restrições de operação entre subsistemas pelo INES, aplicável ao rateio dos encargos de serviço de sistema, motivado por restrições de operação. Próximo.